Estou aqui com a banda Chamego de Menina aqui no Arraia, os Fortes dos Leves do Rafael Barbosa. E a gente quer dizer que está sendo um prazer e bem estar aqui neste Arraia lindo, com cheia, notícias e nem isso. Não está pronto. Chega para cá, Chamego de Menina está na área. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!